Olá, boa tarde pra você. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, está sendo ouvido pelo juiz Marcelo Bretas, na Justiça Federal, no Rio de Janeiro. A repórter Carolina Chaves, ao vivo, tem as informações pra gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. Olha, Sérgio Cabral foi intimado a prestar depoimento juntamente com outras duas pessoas acusadas de serem operadores do dinheiro que seria entregue ao ex-governador do Rio de Janeiro. Um desses era responsável por lavar dinheiro e também ocultar patrimônio. Uma concessionária de veículos e uma empresa de consultoria faziam parte do esquema. Quem delatou foi um dos donos dessa concessionária de veículos. Sérgio Cabral está preso desde o ano passado, é acusado de estar envolvido em corrupção, Erika. Obrigada, Carolina.